Cara, quando a gente fala de Augustinho e Canóbio, eu tenho a impressão que a gente fala muito mais de emoção do que de razão. Porque se fosse em relação à razão, talvez a gente já teria desistido do Canóbio. O Canóbio, sei lá quantos jogos tem pelo Atlético, base de 50, 60 jogos nessas duas temporadas, talvez um pouquinho menos. A grande maioria foram jogos ruins do Canóbio. A grande maioria foram jogos abaixo da média do Canóbio. Eu já detonei aqui o Canóbio várias e várias vezes, porque eu ficava me perguntando, cara, como jogador de seleção, como jogador de Copa do Mundo, como jogador que foi o melhor jogador do seu campeonato, ele consegue ter uma relação tão ruim com a bola. E a relação do Canóbio com a bola, durante a maioria desses jogos, foi realmente decepcionante. Eu acho que decepcionante é a palavra. A gente falou que é um vídeo que tem muito mais emoção do que razão, então... Porque se esperava algo diferente. Se esperava um cara que pudesse contribuir. E quando o Canóbio chegou, eu até falei pra vocês, cara, não esperem o cara do gol, não esperem o cara das assistências. Mas esperem um cara extremamente coletivo que jogue pro grupo. Porque era esse o papel dele. Tanto no Penharol, um Penharol que o Canóbio, ele viveu altos e baixos em relação ao clube, mas ele sempre teve um destaque. Já viveu o Penharol, um time do Penharol bom, já viveu o time do Penharol ruim. Um jogador que chegou na seleção uruguaia e chegou, cara, com uma certa, assim, certeza, assim. Ele não era qualquer jogador da seleção uruguaia. Tanto que continua sendo convocado. Vamos ver com o Bielsa o que vai acontecer em relação ao Canóbio. Ninguém chega numa Copa do Mundo à toa. Só que no Atlético, a gente tinha muita dificuldade de entender como o Canóbio, ele conseguiu esses méritos na carreira dele. Essas conquistas na carreira dele. E, principalmente, aonde estava o futebol do Canóbio. E eu, cara, assim, eu pensei muito. Eu pensei que era questão de posicionamento. Eu pensei que era questão de adaptação. Eu pensei que era questão de lesão. Eu refleti muito. O que pode estar acontecendo de errado com esse garoto? Porque ele ainda é um garoto. Ainda é um jogador muito jovem. E, cara, eu acho que o tempo talvez seja a grande resposta para o Canóbio. Tempo. Às vezes, o futebol, a gente esquece que ele leva tempo. Tempo de adaptação. Tempo do cara se ambientar em um país diferente. Tempo do cara se ambientar num modelo de jogo. Num campeonato diferente. Num nível de exigência maior. Pode ser até uma desculpa simplista. Ou uma resposta simplista para tudo que o Canóbio não fez até agora. Mas eu não quero olhar para trás. Olhando para trás, talvez eu fique até um pouco menos confiante do que eu estou no momento em relação a uma possível recuperação do Canóbio. Mas eu quero olhar para frente. E é até um pouco assustador parar para pensar que a melhor sequência do Canóbio com a camisa do Atlético é uma sequência de três jogos. Só que são três jogos bons que o Canóbio vem fazendo um atrás do outro. Contra o Inter. Talvez o melhor dessa sequência. Foi muito bem fazendo gol de um atletivo histórico. E também foi bem contra o Botafogo. E assim, me veio muito na cabeça por que o Canóbio não foi esse jogador mais vezes, sabe? Porque a gente sabe que o Canóbio não teve uma participação de craque. A gente sabe que o Canóbio não teve uma participação de Vitor Roque ou até mesmo de Vitor Bueno. O Canóbio contribuiu da maneira que ele podia. Oferecendo talvez até pouco, mas sendo eficiente. sendo um cara que deu assistência, fez gol, boa capacidade associativa, boa capacidade de construção de jogadas, boa capacidade de pressão. Um jogador de qualidade. E um jogador que, obviamente, não tinha uma relação tão ruim com a bola. E eu acho que, assim, o Atlético ele contrata um jogador até 2026. A gente está em 2023. Aí você me pergunta, ué, Tiago, quanto tempo a gente vai ter que esperar para ver um Canóbio jogando futebol? Quanto tempo a gente vai ter que esperar para ver um Canóbio desempenhando? O que a gente imaginou que um dia ele poderia desempenhar? Eu não sei. Eu vou ser bem sincero que eu não sei. Mas eu olho para frente, como eu falei para vocês, não quero olhar para o passado, mas eu olho para frente. E eu vejo que esses três jogos, eles podem ser uma chave de mudança. Ou até mesmo o jogo contra o Internacional pode ser uma chave de mudança. De um jogador que o treinador chegou e falou que ele precisaria de um refinamento técnico. Vocês entendem o grau de constrangimento que isso gera? Cara, é a mesma coisa você, no seu trabalho, você chegar e ouvir do seu chefe. Não, 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 não. Calma aí. Você agora vai ficar de lado porque você não está conseguindo desempenhar o suficiente. Você precisa reaprender algumas coisas. Essa questão do refinamento técnico, eu ainda estou pensando o que pode ter acontecido ali. Eu acho que, no final das contas, a questão do refinamento técnico foi muito mais psicológico do que realmente técnico. Eu não consigo acreditar que nem Canob e nem Coelho, eles precisam refinar questões de conceitos de jogo ali, de passe e de finalização. Eu acho que o refinamento técnico foi o momento para tirar esses caras de evidência. Eu acho que o momento do refinamento técnico foi o momento para fazer esses caras sentarem no banco de reserva e dar uma respirada. Porque são jogadores que vinham com desgaste muito grande. Eu acho que, principalmente, o Canob, até porque contribuiu menos que o Coelho nesse período. E quando você consegue dar um respiro, analisar mais ou menos todas as situações que estão acontecendo, e voltar e consegue dar uma boa resposta, fica muito claro que o problema estava aqui. Que o problema estava na cabeça do Canob, que o problema estava na mente do Canob. Um jogador que talvez precise até de mais tempo para desempenhar ainda mais. Mas talvez que precisasse só de uma pausa para conseguir respirar. E seguir fazendo uma boa temporada. Porque, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho uma boa temporada do Canob. O Canob, ele teve excelentes momentos no Campeonato Paranaense. E bateu um medo muito grande que aqueles momentos no Campeonato Paranaense tenham sido, assim, uma questão pontual, podemos dizer assim. Ah não, ele só jogou bem porque era o Campeonato Paranaense. Mas eu acho que não. Eu acho que o Canob, ele teve momentos ali de destaque porque ele estava mais ambientado, porque o esquema beneficiou ele. Não tem nada disso de posicionamento, porque o pessoal costuma falar, né? Ah, o Canob joga numa posição diferente que jogava no Penharol. Não joga. Não joga. Mas é questão de se ambientar, é questão de se adaptar, é questão de tempo, é questão de mental. E no Estadual ele já deu uma boa resposta. E no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, ele volta a ter bons momentos. Ele volta a ter momentos de destaque. Então, se você fizer o recorte da temporada do Canob, e se você botar numa balança, eu acredito que a gente fale mais de um Canob com desempenho positivo do que com desempenho negativo. Óbvio. Dentro do referencial Canob. Eu não vou querer que o Canob tenha o referencial Dudu, do Palmeiras. Eu vou querer que o Canob desempenhe mais do que ele estava desempenhando. E, cara, evolução não é um fato. Evolução é um processo. E eu acho que a gente precisa ter muito isso na cabeça pra falar de Canob e Coelho. Eles não vão melhorar num estalar de dedos. Eles não vão melhorar num momento, assim, aleatório. Ah, melhoraram. Eles vão melhorando gradativamente. Eles vão melhorando nesse processo. E eu acho que, quanto mais tempo o Canob tiver pra ser um jogador melhor, eu acho que ele vai ser um jogador melhor. Porque, apesar de, em muitos momentos, ter ficado impressionado com a falta de capacidade técnica do Canob, eu vou ser bem sincero pra vocês que eu ainda acho o Canob um cara que pode nos ajudar. Eu ainda acho o Canob um cara que pode colaborar bastante. Então, assim, saiu até uma informação que ele poderia estar indo pro futebol italiano, futebol, enfim, do México. O próprio pessoal da Tretz deu que o futebol italiano já tinha procurado o Canob. Hoje eu acho que o Canob, ele precisa, talvez, de mais uma, mais duas temporadas no Atlético pra ser o jogador que a gente investiu muito pra que a gente pudesse ter esse cara. Mas, talvez, a gente não investiu muito pro agora. Talvez a gente investiu muito pro futuro. O que passou, passou. Só que o Canob, ele também não pode regredir. O que o Canob, ele tem que pensar, é pra frente. O Canob tá feliz, fazendo gol importante, dando assistência, jogando bem. É muito melhor pro próprio Canob estar vivendo um momento desse do que um momento onde as atuações não eram compatíveis. E eu acho que o Atlético tem um sentimento muito forte ali com o Canob também de esse garoto ainda vai dar certo. Por isso que eu acho que o Atlético aposta tanto nele. E eu acho que é um sentimento correto. Porque o Canob, ele tem boas qualidades. Repito aqui. É um cara que sabe pressionar bem. É um cara que transiciona bem. É um cara que sabe ocupar os espaços do campo bem. Isso tudo, pra um jogador, é um mérito muito grande. Talvez o torcedor não consiga reconhecer. Mas pro jogador é um mérito muito grande. E pro Canob, não deixa de ser um mérito muito grande. Uma peça bem importante pra um jogador que viveu mais baixos do que altos. Mas que o momento é positivo. E volta a nos dar muita esperança. O Canob, ele quer participar da festa. O Canob não quer ver Vitor Roque bem, Vitor Bueno bem, Terence bem, Pablo bem, Christian bem, Fernandinho bem. E ele mal. O Canob, ele quer estar presente jogando bem também. E assim, o jogo contra o Botafogo foi muito interessante. Foi por dentro ali, na maioria do tempo, que ele conseguiu levar mais perigo. Finalizando, interagindo bem com o Kelvin. Explorando bem aquela entrelinha. Quando precisou ir pra fora, também conseguiu jogar bem. Teve drible, teve um contra um. Teve capacidade de retornar e nos ajudar na recomposição. Que é algo muito forte do Canob. Fisicamente, ele é um touro. Ele fez um grande jogo contra o Botafogo. Como ele já tinha feito um jogo excelente contra o Internacional. Como ele já tinha ido bem no Atlético. Então, a chama da esperança por Augustin Canob, ela continua viva. E por Tome Coelho também. Vou ser bem sincero com vocês. Que ele faça por onde essa chama não se apagar.